Eu me chamo Marina Feld, sou esteticista e terapeuta integrativa e a criadora do conceito melasma lapidado. Eu ajudo profissionais da estética a se tornarem referência no tratamento de melasma, tratando pela raiz, sem uso de ácido e sem efeito rebote. O tema da live de hoje é otimizar a fisiologia da paciente para a autocura do melasma. Então, se você é profissional da estética e você gosta de tratamento de melasma, eu falo para você, fica comigo aqui até o fim que nós vamos falar sobre isso hoje, tá? Bom, vamos lá? Vamos para o conteúdo? Bom, então essa é uma frase que eu vou ler para vocês, é uma frase do Dr. Lair Ribeiro, que diz o seguinte. Quando a fisiologia é otimizada, o corpo desencadeia um processo de autocura. Como assim fisiologia? Bom, vamos lá. Eu sempre explico para vocês, então eu quero explicar para vocês um pouco o olhar do melasma em relação à fisiologia. Por quê? Sempre nos dizem que o melasma é sol, genético e hormonal, certo? Vamos colocar isso na parte da fisiologia. Sol não é. Eu sempre falo isso para vocês, o melasma não vem do sol, ele escurece enquanto as raízes do paciente estão inflamadas. Após desinflamar, o paciente pode tomar sol tranquilamente, pode ir para a praia que não vai manchar. Por quê? Porque o melasma, ele é algo fisiológico. Eu sempre digo para vocês que toda disfunção estética é um preditor de doenças. E se nós entendermos que o melasma é fisiológico, nós entendemos que ele é apenas um sintoma. Sintoma de raízes que a paciente tem, que são inúmeras. Cada paciente tem uma raiz diferente. Cada paciente pode ter duas, três, quatro, cinco raízes. Então, não existe apenas uma raiz de melasma. Então, isso está na fisiologia do paciente. Então, o que nós temos que entender? Como esse paciente está? Como estão as emoções desse paciente? Porque não adianta nós queremos tratar uma pessoa que está com o coração amargurado, sem ela conseguir liberar aquilo que está ali dentro. Porque, infelizmente, as emoções adoecem o corpo. Nós sabemos disso. Eu fiz uma live esses dias atrás falando das emoções e no adoecimento. que, às vezes, você guarda rancor, você não consegue perdoar. Isso causa um problema no estômago, causa um problema no fígado. Isso muda todo o seu processo de equilíbrio fisiológico. E quando nós entendemos o melasma da forma que ele realmente é, nós entendemos que ele é algo fisiológico. É um desequilíbrio no corpo da paciente. E quando a profissional de estética tem esse conhecimento, tem esse entendimento, ela consegue trazer o corpo da paciente em equilíbrio e evitar que essa paciente venha a ter uma patologia. Isso é entender de fisiologia. E muita gente acha que estética é só passar creminho, né, gente? Não é. Pra quem faz estética de verdade, quem cuida o paciente de verdade, entende que estética é fisiologia. Se toda disfunção estética é um preditor de doenças, é a primeira fase do adoecimento, então nós precisamos organizar essa primeira fase do adoecimento pra que essa disfunção estética venha a desaparecer. Existe o processo da autorregulação do corpo também, que está incluído na parte da fisiologia. Então, a fisiologia é você entender o desequilíbrio da paciente, é entender o que está acontecendo, o porquê que esse sintoma, que o melasma é um sintoma, está acontecendo no corpo dessa paciente. Toda disfunção estética é um sintoma. E é isso que nós precisamos entender e buscar no corpo da paciente. Por exemplo, eu tô aqui, ó. Tá vendo aqui? Uma espinha bem inflamada. E outra aqui, ó. Isso aqui é sintoma do quê? Do meu período menstrual. Mostra que houve uma mudança aí na minha parte hormonal pra que houvesse esse processo de descamação do endométrio, pra que daqui a 15 dias eu possa ovular, pra que eu possa possivelmente ter filhos. Vamos colocar assim, né? Não é essa a intenção, mas o nosso corpo se prepara todo mês pra esse ciclo. Então, isso aqui é um sintoma. É um sintoma que houve uma alteração dos meus hormônios. Mas essa é uma alteração natural. Esses dois acnes não são uma disfunção de acne. Só que há uma mudança. Por isso que muita gente pergunta assim, Marina, por que que próximo do período menstrual nós notamos que o melasma da paciente fica mais acentuado? Simples. Porque os nossos hormônios estão se mudando, estão se alterando pra que haja esse processo natural do corpo da mulher. Então, acontece sim dele dar uma escurecida. Muitas mulheres estão com problema de hormônios desregulados. E quando nós otimizamos a fisiologia do corpo da paciente, existe até uma autorregulagem hormonal, porque o nosso corpo tem capacidade de autorregulação. Então, o que é otimizar a fisiologia do corpo da paciente, que é o passo mais importante do tratamento do melasma? É compreender quais são as carências que o corpo dessa pessoa tem. A nossa alimentação, infelizmente, ela não é rica de tudo aquilo que nós precisamos. E há uma carência nutricional na base de todo adoecimento. Quando nós entendemos isso, a gente percebe o tanto que o nosso corpo está realmente doente e o tanto que ele precisa de uma otimização fisiológica. Aí, a gente sempre ouve, você é aquilo que você come, certo? Não. Errado. Você é aquilo que seu intestino consegue absorver, certo? Em partes. Porque não adianta você se alimentar muito bem, o teu intestino está completamente inflamado e não conseguir absorver os nutrientes daquilo que você está comendo. Então, isso é, sim, uma realidade. Porém, eu quero chamar a atenção para um outro ponto que é pouquíssimo dito. Nós somos aquilo que o nosso alimento tem. Então, por exemplo, um dos minerais que são essenciais para a nossa vida, para o funcionamento do nosso corpo, para a nossa autorregulação, para a nossa autocura, para nossas disfunções estéticas, é o magnésio. Porém, no Brasil, o nosso solo é deficiente em magnésio. Então, como que o nosso alimento vai ter magnésio se ele não receber o magnésio do solo? E como que você vai ter uma alimentação rica em magnésio somente com aquilo que você comeu? E o que é pior, se o intestino da paciente já está bem irritado, já está com a mucosa complicada, se é uma paciente que tem fezes pastosas, se é uma paciente que não faz cocô todos os dias, seja lá qual for o caso da paciente, ou até faz cocô todos os dias, mas toma medicação, três analgésicos por semana, porque tem muita dor de cabeça, vai absorver? Não vai. Então, se o alimento já tem pouco nutriente, absorve menos ainda? E aí? Há uma base nutricional, há uma carência nutricional na base de todo adoecimento. Então, quando nós temos esse entendimento, a primeira coisa que nós fazemos é uma otimização fisiológica da paciente. Olha o tanto que isso muda extremamente a vida da nossa paciente. Aí começa a desenvolver o processo de autocura, de autorregulagem do corpo. Falei pra vocês há um tempo atrás sobre o zinco. Existem alguns estudos que mostram que existe uma... Quando a paciente tem carência de zinco, ela tem melasma severo. E às vezes a raiz do melasma desta paciente é apenas, como se fosse pouco, né? Essa carência nutricional do zinco. Então, você vai fazer ácido no rosto da paciente, vai fazer uma descamação no rosto da paciente, ou, sei lá, tratar com creme, tratar com produto, sendo que o problema da paciente está numa carência nutricional. Aí sim nós precisamos muito mais otimizar a fisiologia dessa paciente. Mas como que nós vamos otimizar a fisiologia da paciente? Somente se nós conhecemos a parte fisiológica que envolve a disfunção estética. Quando você entra com o mineral que falta, com a vitamina que falta no corpo dessa paciente, o corpo em si já começa a desenvolver um processo de autocura. Pegando o zinco aí, como exemplo, o zinco é nosso imunoprotetor. Então, a nossa imunidade melhora, ele está relacionado também à melhora da otimização da nossa tireoide. O zinco é necessário no funcionamento da tireoide. Então, nós já temos uma... Já acontece uma otimização ali na fisiologia do paciente, já desenvolve um processo de autocura até se o problema da tireoide da paciente for carência de zinco. E você fez essa... Suplementou esse zinco para a melhora do melasma. Mas, automaticamente, você está fazendo uma melhora na tireoide dessa paciente. Se você está otimizando a tireoide da paciente, você pode evitar que ela venha a ter um hipotiroidismo no futuro. E o corpo dela já entra num processo de autocura, evitando que ela venha a adoecer no futuro. Evitando que ela venha ter um hipo ou um hipertiroidismo. Aí, nós já temos a primeira fase de uma regulação hormonal. E aí, nós já temos a primeira fase E aí, nós já temos a primeira fase E aí, nós já temos a primeira fase E aí, nós já temos a primeira fase